Oi, eu sou a Fátima, mãe da Natália, da cidade de Itajobi. Estamos muito contentes por ela estar participando do concurso EDVD Fashion 2010. Espero que a minha filha tenha uma boa classificação. Agradeço a todo o pessoal da EDVD Fashion pela oportunidade. Um grande abraço e um beijo a todos. Agradeço a todos.